A Frente Parlamentar da Indústria da Construção da Assembleia Legislativa de São Paulo foi lançada em novembro de 2015 na Fiesp. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva do setor da construção civil por meio dos investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana e outras áreas do setor. A FEPIC e o DECONSIC se reuniram para discutir a importância de projetos e apresentar resultados conquistados. Carlos Eduardo Auric, o diretor titular do Departamento da Indústria e Construção, falou sobre a importância deste trabalho. A Frente Parlamentar da Indústria da Construção tem tido nesses últimos dois anos um papel fundamental para o setor da construção, que seja pelo apoio incansável do presidente dessa frente, deputado Itamar Borges, na interlocução com os órgãos de governo, que seja no apoio junto às entidades, em ações mais particulares que cada uma delas tem tido, ele tem tido uma presença marcante. A FEPIC conta com a participação de 63 deputados e o apoio de mais de 70 sindicatos e atua em vários pontos, mineração, indústria, comércio e serviços, infraestrutura, mobilidade urbana e a construção. A Frente Parlamentar da Indústria da Construção, presidida pelo deputado estadual Itamar Borges, participou de audiências sobre as PPPs, onde foram apresentadas concessões do governo como rodovias, distribuição de gás, sistema produtor do alto do Tietê, moradias, aeroportos e projetos de mobilidade. Qual é o diagnóstico que a Frente Parlamentar busca? O diagnóstico dos investimentos, daquilo que está acontecendo e uma previsão do que virá a acontecer de investimentos, de projetos e de obras no Estado de São Paulo. Com a previsibilidade, com a segurança jurídica, consequentemente, a Frente Parlamentar, junto com o DECONSIC e com os sindicatos e as entidades da indústria da construção, contribui com projetos, com iniciativas, que ajudam na retomada do desenvolvimento, do investimento, na oferta de crédito e, consequentemente, no mais importante, que é a geração de emprego e renda. Foram realizados encontros com secretários estaduais de transportes metropolitanos, planejamento, fazenda, casa civil, habitação, energia e mineração, saneamento, entre outras secretarias, que discutiram pautas relacionadas à construção civil. A FEPIC coordena, junto com o DECONSIC, o grupo de trabalho do setor que busca construir uma pauta positiva e manter aberto um canal de diálogo com representantes do governo do Estado. com o DECONSIC de E isso é interessante . GELIZ